E aí Matisse, e aí Matisse, e aí Matisse, sarra pulando, e aí Matisse, convoca as donadas Dona Maria sua filha tá bem, Dona Maria sua filha tá bem Rabale, Rabale vai Rabale vem Tchaca, tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Convoca as donadas Dona Maria sua filha tá bem Rabale, Rabale vai Rabale, Rabale vai Rabale vem Rabale, Rabale vai Rabale vem Rabale, Rabale vai Rabale vem Tchaca, tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca 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 tchaca na bu Obrigado.